Vem o ano, né, gente? Com um bate-papo gostoso. Ai, que bom, tá? Eu tô com o meu braço pra ficar com o seu perfume, assim, em mim, que eu adoro o seu perfume. Você tá bem, meu amor? Tudo ótimo também, graças a Deus. Sentar, bater papo com um amigo, você tá com a cor do pecado, né, meu amor? Gostou, amor? Não é? Eu tô com o meu pecado comigo. Tá com o verão inteiro, só pra ele. Vocês foram pra praia, né? Eu fui pra Paúba. E choveu bastante, mas deu pra pegar sol. Choveu alguns dias, mas abria o sol, assim, milagrosamente. Ontem fez o sol lindo, outros dias fez o sol lindo. E fiquei muito chocada com a quantidade de gente que assiste o Fofó Caí e o Mulheres do Paúba. Ai, que delícia. Muita gente parando pra mandar um beijo pra gente. Beijo pra todo mundo que foi pra Paúba também, né, parou lá. Paúba é uma delícia, é uma praia pequenininha, bem gostosa. Super, assim, é uma praia que se abraça, bem pequenininha, assim, é uma delícia, tranquila. Eu amei. Que gostoso. Um beijo pra Pamela. Pamela, eu vim com a camiseta que você me deu, meu amigo secreto do Fofó Caí. Ai, é verdade. Ai, que lindo. Melhor, meu amor, tô torcendo a ti. Camiseta linda. Um pequeno príncipe de abaporu, bom gosto, né? Arrasou, arrasou. Fique bem, viu, Pamela? A gente tá na torcida pra você ficar aí tranquilinha, mesmo com Covid, né? Mas pra não ter sintomas graves. Não, não vai ter. Ela tá ótima, isso que alivia a gente, né, de saber, né? Apesar do resultado positivo, ela tá sem sintomas, ela só soube por causa realmente do mozão que testou positivo antes dela, que teve um pouquinho, tá tendo um pouquinho de sintoma. É mozzi. Ela fala mozzi, gente. E aí eu fico nessa também, acabo chamando ele de mozzi junto. E esse dedinho cortado? Ai, fazendo mudança. Eu tô de mudança. Ainda não. Tô começando a empacotar as coisas. Dividindo a vida. Nossa, tá no fervo da mudança. Eu tô mudando de novo, assim, mas ele não sabia. Ele disse, ah, não acredito. Só que aí eu fui pegar um multiprocessador daqueles, a lâmina tava solta, aí eu passei o dedo e deu uma sapecada aqui. Tá bonito, né? Deu aquela puxadinha, assim, básica. É, aquela levantada, sabe? E aí, vai ficar um tempinho agora. Até o BBB tá curado. É. Nossa, falando nisso, você vai falar disso agora? Eu tô tão curiosa pra saber essa lista. Vou dizer que não vai, porque uma das pessoas mais cotadas pra ir pro BBB acabou de ir ao Twitter pra dizer que não vai. O Douglas Souza, o jogador de vôlei, que o Boninho, inclusive, convidou durante as Olimpíadas. Mas será que é verdade? O pessoal já tá confirmando que vai? Porque eu nunca acredito nesses não vou. Não dá pra acreditar, né? Mas nesse caso do Douglas, eu acho que dá pra acreditar. Por quê? Porque a desculpa dele é boa. Olha aqui, ó, ele falou o seguinte, no Twitter, tá? Amores, vamos lá. Ah, vi ontem que meu nome tá como confirmado em várias listas para o BBB. É mentira. Como eu disse a vocês, mais ou menos um mês atrás, quando eu estava voltando da Itália, voltei pra cuidar da minha saúde mental e não pra ir para o BBB. Ah, ele justificou mesmo. Ele deixou ali o motivo, então. E vamos combinar que dentro da casa do BBB, ninguém cuida da saúde mental. Não cuida mesmo. É capaz de você, inclusive, desenvolver problemas. Porque ali, gente... E o Douglas teve uma exposição muito grande nas Olimpíadas. Foi. E recebeu, por consequência, como todo ele chega de ter no Brasil, muito ódio. Então ele também recebeu muito hate. Sim. Na polêmica que envolveu um outro companheiro dele, que falou coisas necessárias, também recebeu muito ódio. Então precisa se preservar nessas horas mesmo. Sim, sim. Cuidar da cabeça. Sim, tem que tomar cuidado, né? Ele não é pra cuidar da cabeça. Não. Definitivamente. Tem um lugar que não é pra cuidar da cabeça é reality show de uma forma geral, né? Seu amor de Deus. O lugar dele iria, sei lá, a Jaqueline do vôlei, pra ter um atleta. Ah, mas existe. Ou a Jade Barbosa. Mas aí, de atleta, a gente pode ter o Pedro Scubi também, né? Já tá confirmado, Pedro Scubi. Pedro Scubi é atleta da polêmica. Ah, a Luana Piovani já confirmou pra gente. Então, eu vi ela falando um monte de que eu não sabia. Eu amo a Luana Piovani, porque ela já começa o ano já assim, passando recado. É, já causando. Porque ela ficou sabendo por não sei quem, né? Que ele vai, que ele nem contou pra ela, foi essa a história? Sim, que ela não sabia. E depois que ela foi informada, né? Que o ex, provavelmente, vai participar do BBB. E aí, ela ainda deu aquela cutucada falando que a Cíntia, que é atual do Pedro Scubi, cuida muito melhor das crianças do que o próprio Scubi. Então, que pra ela não seria problema nenhum. Se ficasse com a Cíntia, né? O cuidado também das crianças durante o tempo. Mas que ela já avisou pra não se preocuparem com os filhos. Se já avisou, gente, é que ela já foi avisada que ele vai pro BBB. Sim, provavelmente. Mas será que ela foi avisada oficialmente? Ou é tudo boato também, que ela tá aí comentando o boato? É, eu acho que o Pedro Scubi não contaria pra Luana Piovani, porque ele sabe que ela falaria numa boa. Que ela ia dar uma surtada, como ela deu. É, eu acho que realmente, ela não tem papas na língua. A gente sabe disso muito bem. Porque quando ela quer resolver, ela quer deixar clara uma coisa, ela vai lá e fala. Correto ou não, vai lá e fala, né? Independente disso. É que eles não têm um... Não parece, pelo menos, né? Que eles têm um relacionamento muito harmônico nesse sentido. Porque se... Ela diz que ele não paga a pensão, que tem que pagar. É. E que viaja, assim, avisar, que leva os filhos pra não sei o que, que o outro machuca e... E o piolho. E toda Luana é piolho, 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 piolho. Toda semana eu não sei se você diz piolho, né? Piolho pra lá e piolho pra cá. E que o menino se machuca no skate, não bota a proteção. Porque não usa o equipamento. Ela tá sempre reclamando. Então, se eu tivesse uma harmonia ali, ele poderia contar pra ela e falar, ó, tô te contando por... Imagina. Óbvio que você é mãe de você. Imagina, se ele abre a boca pra falar de Luana Piovani no BBB. Nossa. Olha. Mas é isso que o BBB quer, né? Imagina, causando. O que a gente quer mesmo é a Luana Piovani com o Scooby dentro do BBB. No BBB. Isso é fantástico. Mas aí a gente fere as coexas. Aí é outro reality. Ah, mas tudo bem. Aí tem que ir pra MTV. A gente só quer a treta. Mas assim, é muito fácil, né? Pensando na estratégia, na questão do jogo, pra provocar, né? Pra você tentar irritar a Pedro Scooby dentro de um jogo do BBB. Só você falar da Luana Piovani, que aí você vai conseguir cutucar ele ali. Falar que você gosta dela, que é amigo, segue. E aí, Lu? Concordo com tudo que ela fala. É, exato. Não é difícil bolar uma estratégia pra encontrar ele dentro do jogo. Agora, você sabe que também, Rê, quem estava cotado era o Hipólito, né? Sim, ouviu falar. E aí? Estava cotado pra ir. Aí estava, vai, não vai. Aí confirmaram. Segundo o Léo Dias, o Diego Hipólito realmente desistiu. E ele chegou a falar para os amigos próximos que ele realmente não vai pro BBB, gente. Deu pra trás. Não tá mais... Enfim. Tem suas razões pra não ir. Porque dá muito medo, né? Dá muito medo, gente. Dá muito medo, hoje em dia, você pensar e ir pro reality show, é só a gente ver tudo que aconteceu na última edição, né? De tanta gente que foi cancelada e tudo mais, tanta gente que é atacada, dá um medo. É que é um país inteiro dando pitaco na sua vida. Inteiro. Não, em cada pitaco, né, gente? Vem umas coisas que você fala, meu... E ainda no caso dele... É. Ainda no caso dele, ele tem uma questão também pra se preocupar, que é, a gente falando aí em saúde mental, que o BBB realmente não é um lugar pras pessoas que têm uma fragilidade nesse sentido. E ele já teve, né, depressão. Sim, sim. Então, se de repente ele não tá bem fortão, é melhor não ir mesmo, porque o rojão vem forte dentro da casa, né? É. O Léo Dias ainda coloca que os amigos próximos tentaram ali convencer, ele fala, não, você tem que ir, é pra você ir, mas que não adiantou ninguém tentar convencê-lo. Ele falou que não vai e que um dos motivos, não seria apenas um motivo, né? Um dos motivos são oportunidades que estão por vir. Ah, que bom. Também. Então, também é legal se for por isso, né? E não simplesmente por medo, porque se você deixar de fazer uma coisa por medo, eu acho que é meio chato, né? Ai, mas é um medo que até justifica, né, Tutu? É. É o que você falou, que aconteceu na última edição, foi definitivo pra muitos artistas, foi um divisor de águas do mal, assim, né? Sim, 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 sim. Então... Gerou um medo muito grande. Claro, claro, uma exposição super complicada. Além disso, seu Boninho postou lá o spoiler do BBB, dando algumas dicas, né, Fê? Colocando ali algumas dicas de quem vai estar. Ah, então, mas é aquele spoiler que ninguém consegue desvendar direito, né? Porque é difícil. Ah, ele fez uma charada, assim? São várias, meninas. Tem mãe, Regiane Tapias, hein? Tem mãe? Você iria pro BBB? Não. Nunca? Nossa, mas eu já respondo, assim, sem dúvida nenhuma. Nenhum tipo de reality show. Ai, aí eu já vou falar, acho que não. De cozinha, se fosse. Mas o BBB, não. Ah, de repente... Não, mas seria pra, assim, uma dança dos famosos. É, eu acho que... Isso, por isso que eu falei, eu acho que tem tantas formas de reality hoje. Mas o BBB, não. Os fazenda, não. Cara, isso não vai. Não cola. Não dá, né? Não sei. Imagina deixar meus filhos três meses, quatro meses. O Tem Mãe, não é pra quê? Não ia aguentar, não. O Tem Mãe... O Tem Mãe é uma dica, eu achei que era você. Não é, não é. Eu acho que é a Sameli mesmo. Você acha que é quem? Sameli do Tiogli. Sameli? Sameli, menina. Sameli. Pois é, tô achando que o Tem Mãe é pra ela. Ai, gente, o bebê dela tem meses. Gente, esse bebê nunca tem os dois pais em casa, né? Tem sempre alguém no reality show, impressionante. Que coisa, né? Que coisa. Lembra quando o Pyong foi, ela tava grávida. Ela pariu e o Pyong tava no BBB. Sim. Sim, sim. E depois ele enviou a ilha também. Nossa, essa criança, se crescer e odiar o BBB, a gente sabe que tá justificado. Porque é reality show, ele pode odiar com toda certeza. Até porque o Pyong também fez a ilha da Record. Foi. E o Bake Off. E o Bake Off, é verdade. O Pyong já tem diploma. Jesus amado. Então, volta pra dica pra gente dar mais uma olhadinha. Pra reajudar a gente também. Olha lá. 2022, tem muita gente achando que é o menos 22. Não, é o BBB é 22. Mas 2022 menos 22 dá 20 participantes. Tem muita gente achando que sim. Ah, boa. Pode ser. Um país tem, também tem muita gente achando que alguém tem um nome de país. Ali no seu sobrenome. Porque eu acho que assim ó, 20 participantes que tem. Aí, tem também um bar, que a gente não sabe o que é. É. Você pode ser um alguém gaúcho. Um gaúcho, pensei nisso. Bar. Falaram nas nossas redes sociais. Conta, quem são os gaúchos famosos que podem ir pra lá? Cleiton e Cleidi. Humberto Gessinger. Como é que fala o nome dele? A Luísa Souza é da onde? Porque me mandaram aqui, Luísa Souza. Luísa Souza não vai pro BBB, gente. Ah, mas ela é também. O Ângelo Moraes me mandou. Ele assiste a gente sempre, inclusive. Aí tem um país, eu vi algumas pessoas falando até Rafael Portugal, menino. A Rafael Portugal rescindiu com a Globo, não dá. Então, será que foi todo um, uma história pra fazer isso? Um país, a gente se adivinhou, que é a Miss. Júlia Gama, Miss Brasil. Todo país tem Miss. E ela ia participar do programa do Faustão e pediu pra sair. Ah, é verdade. Isso, isso. Pode ser. Aqui tem bastante país também, tem a Maritália, Marcia Europeia. Será que elas vão? A Europa, no caso, é um continente. Errou, Regiane. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, faz parte. Faz parte. Pode ser. Volta pras dicas. Tem nome repetido. Então, aí, no nome repetido, a Nayara Azevedo, que a gente comentou, né? E o Jonathan Azevedo, sobrenomes repetidos. Só que aí também falaram, mas é sobrenome. Aí tinha o D, do NX Zero, também colocaram. Ah, mas ele não ia entregar tudo, né? Ah, não dá, não dá. Até porque, até porque, o nome é o nosso, é o que a gente chama de sobrenome. O nosso primeiro nome, ele é conhecido como pré-nome. Ah, é? Então, é válido o seu sobrenome. Fernando é seu pré-nome. Oliveira é seu nome. E o pré-nome é outro, antes do Fernando. Sei, Luiz? Tunico. Não sei. É Antônio Fernando. Ah, é Antônio Fernando. Ah, não sabia. É Tuniquinho. É Antônio Fernando, é. Tem nome repetido e tem um Rô. Que tal Rô? Que tal Rô? E a Ângela Rô? Ângela Rô, Rô, no reality? Será? Eu não sei se ela tem saúde mental para isso, não. Eu não consigo imaginar. Agora, o Álvaro, que é influência, eu não consigo imaginar. Eu não imagino as pessoas com carreiras estabelecidas, assim, como ela. Ela não está carreira estabelecida, não. Ela estava fazendo vaquinha outro dia para poder pagar as contas. Sim. Não sabia. No ano passado, ela fez durante vários meses. Ah, então, de repente, é uma oportunidade. Esse é um palpite bom, então, hein? Eu acho que é mais para o Álvaro, que é o influencer. Que tal Rô? Que é Alvaro. Isso. Que é super bombado nas redes sociais, é famosão. Esse aí? Nas redes, isso. Pode ser. Ele bomba bastante nas redes sociais, é bem conhecido. Nas páginas de fofoca e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho. Na volta, a gente continua com as dicas. Claro. E tem o cachorro que eu estou te devendo. Então, a história do cachorro. Que é maravilhoso. Ô, gente, tem assunto para caramba. Aliás, tem coisa que a gente está falando aqui. É o primeiro programa do ano. Eu tenho que me ligar. É. Que a gente não falou sobre nada disso ainda. Nossa, tem duas semanas de fofoca acumulada. Meu Deus, é muito assunto. Que delícia. Continuar o papo aqui, que está muito bom. Continuando com as dicas, dá para a gente mostrar o restinho? Claro, claro. Vamos ver. Alguém me avisou aqui no Twitter qual o nome dela. Deixa eu abrir aqui. Olha, a Fernanda Nascimento me avisou que o Di Ferreiro tem um show marcado em São Paulo no dia 20. BBB estreia dia 17. Ah, é. É, então não é o Rô. Porque as pessoas estão todas aí cancelando o show para poder ir para o BBB. Como ele que tem nome repetido. Ah. Uma pessoa que tem nome repetido que está ali na lista. Cancelou o show. Bloqueou a agenda de show. Ah, é? Lucas Lucco. Ah, é que tarde. Ele cancelou? Ah, então esse vai. Esse vai. E tem nome repetido. Né? Pode supercolar. Esse vai, então. Ah, e tem um menina também, esse tem que vai e vem. Ah. Que esse quando colocou, ela já estava na lista há um bom tempo. Então quando colocou esse tem que vai e vem, todo mundo entendeu assim super rapidamente. Pode todo mundo errar também, é claro, né? A Lini Campos, que era a Lini Riscado. Que ela fazia o vem verão, vai verão. Sim, sim. Então muita gente, ela já estava na lista há muito tempo que a gente falava dela. Então muita gente acha que... Tem que vai e vem, porque é o vem verão. A música era vai verão, vem verão. Vem verão. Da propaganda, da cerveja e tudo mais. Achei que o vai era do nome dela, que foi embora. Ah, não, não. Pelo bordão mesmo ali, da frase do Merchan. Aí tem muita gente achando que... Entendi. Sim, que ela vai até porque ela não é bom nome. Ela é um nome... Falando desde o ano passado, né? Que ela é um nome forte também. Eu acho que ela também está dentro, hein? Eu também acho. Ela, eu acho que é a mais certeira de tudo que a gente falou. Gente misturada, eu acho que é a Graciane. Graciane Barbosa? Será que ela toparia esse... Será? Metade gente e metade centauro. Não. Você para com isso. Você para que os fãs da Graciane vão te apagar. Ou o primeiro, dependendo de como nada. Mas você sabe que todo mundo... Vai ter o primeiro centauro no BBB, pela primeira vez. Todo mundo queria ela dentro de reality. Ela jura de pé junto que não. Gente, mas ó... Gente, a Fazenda 5, ela nega. Já fecha com fornecedor de ovo. Nossa. Com uma granja. Porque o negócio ali... Eu acho que ela não ia por causa da cozinha, inclusive. Eu também acho. É, né? Ela é muito restrita. Não, a dieta, o estilo de vida dela é muito diferente. Sim. Ela teria que botar isso em contrato. Porque como é que ela vai ficar três meses sem manter? Tudo que ela faz. Tipo a Narcisa para a Fazenda, né? Ai, gente, a Narcisa. Por que a Narcisa não vai? Só porque não pode levar maquiador, não pode levar equipe. Aí não tem como. É mesmo? Se você tivesse equipe, talvez ela topasse. Gente, eu vou a Narcisa na água. Vocês viram no vídeo? Ai, que badala. Ela é maravilhosa. Eu amo que ela é minha. Ai, gente, que as emissoras têm juízo. Também. Ou não, né? Ou não. Tem muito ou não. Eu acho que tem tempero mamútil. Tem até certo ponto. Gente, mas isso é muito bom. Isso é muito engraçado. Bom, tem mãe que vocês já falaram. Gente misturada. Tem que ter duas letras no nome. Aí tem a MC Loma, ela entrou nessa, né? Tem a MC Loma. O Ed Gama também entrou nessa. O Ed Gama é o ex da Samy Lee. Que ele estava... Os dois eram um casal. A Samy pegou o Pyong Lee. Ficou com o Pyong. O Ed Gama diz que foi traído pela Samy quando ela beijou o Pyong. Foi assim? Então, parece que vai, talvez, role um de férias com o ex também. E pode não ser ninguém famoso aí, porque a gente tem que lembrar que metade do elenco é de anônimos. O Boninho pode estar só falando o nome dos anônimos e a gente... Para gerar engajamento. Pode ser. Engajamento também é bom. Mas eles são marqueteiros, né? Eles sabem, né? Mas ano passado eu achei mais difícil de desvendar mesmo. É, porque ano passado era só as letras, né? Sabe, o movimento em casa. Sabe, ele é marqueteiro e tem estudos de engajamento? Quem? O Arthur, que deixou você aí em casa e a gente aqui esperando... A história do cachorro. Ai, menina! O ano já começa com um meme maravilhoso. Por quê? A gente vai ver agora a Laika, que é uma labradora, que ela começou em 2022 do jeito que todo mundo quer estar. Como? Na praia, de óculos de sol e o chapelão. Pois é, aconteceu isso. Ah, eu gostei do preto! Eu vi! Lá em Florianópolis, a dona Laika. Que goleira chama Laika? Tranquilinha, na cadeira de praia. Gente! Fazendo o maior sucesso das redes sociais. Vamos ver o vídeo da matéria? Roda aí! Agora, nessa entrada, eu quero mostrar pra vocês a sensação da praia de Canas de Enes. Ela tem nove anos de idade, tá? Mas todas as pessoas que passam por aqui querem tirar foto com ela. Cezinha, mostra aqui. Essa aqui é a Laika. Olha lá. Laika tá muito. Um pouquinho torto. O óculos é desse jeito. Passou... Passou a virada. Curtindo demais, né? Olha só que bonitinha. Raça labradora, é isso mesmo. O Valdemir... A Laika é dona do Valdemir. É mais ou menos isso, né, Valdemir? Ela que manda. Ela que manda. É a sensação. Por onde passa? Ah, é isso aí. Todo ano ela quer vir pro mar. Não importa o lugar, mas ela gosta das praias de Floripa. Até nos Estados Unidos não tem foto dela. Ela já foi pros Estados Unidos? Não, não. Mas o pessoal veio aqui e mandou pra nós depois. Ah, que bom! Cara, já é tradicional, então. Não é a primeira vez que vocês passam um réveillon aqui? Não, não, não. A gente, graças a Deus, é uns dez anos consecutivos, né? Todo ano a gente vem pra cá. Samir me diz, essa galera toda aqui, vocês estão mais ou menos em dez pessoas. Vem de onde? Olha, aqui tem o pessoal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Aqui a nossa líder aqui da família. Quantos anos, vó? 82. 82 anos aqui, tomando um banho de mar com nós. Cara, deseja o que você quiser pra essa galera aí que acabou de vir ao ano? Cara, eu desejo que seja um ano maravilhoso pra todo mundo. Muita paz, muita felicidade, muita saúde principalmente, né? E vamos fechar 2022 aí, igual, né? 2021 que estamos aqui, né? Graças a Deus. Valeu, Valdemir. Tamo junto, tá, cara? Felicidade pra todo mundo. Vai, cara. Um beijo grande pra você. Gente, você aqui do nada brotou um cachorro aqui no meu colo. Que coisa! Quem é ela, Dan? Ou ele? Ah, da próxima pauta! E nem combinamos de linkar, hein? Gente, do céu, você é muito fofa! Como que ela chama? Panqueca! Ai, meu Deus! Ai, né? Que tranquila! Cheio de lacinho! Oi, panqueca! Que gostoso! E aí, panqueca! Que fofa! Eu tava achando que era um presente. Ai, que bom! Vou embora com cachorro hoje. Agora você vê como a vida é injusta. A reportagem é da sobre a Laika e a Laika não foi entrevistada. É. A Laika tá plena, né, gente? Ela tá na praia, ela não quer ser incomodada. Olha, panqueca! Ó, segura lá aí. Que fofa, gente! Essa panqueca é muito linda! Agora eu achei demais, né? Meme é uma coisa que de repente o nada brota, né? Mas eu confesso que eu tenho um pouco de dozinha de cachorro na praia, assim, que eu tenho a sensação de que eles estão morrendo de calor. Eu tenho agonia pela areia, depois. Eu vi vários tomando banho de lá, feliz da vida. Então, aí sim, né? Porque tem que, né? Não dá pra deixar só na areia, fritando ali. Tem cachorro, eu acho, que realmente gosta de água bastante. É, o labrador é uma coisa de louco, né? O cachorro no stand-up paddle. Ai, que coisa gostosa, gente! Ai, a panqueca quer você! Ela quer focar com você, Fê! Pronto! Você sabe por que a panqueca tá aqui? E também porque a gente aproveitou pra linkar com esse assunto fofo? Justamente por isso, cuidados com os cachorros no verão. A gente precisa saber o que fazer com eles. Por exemplo, será que é legal levar na praia? Será que precisa hidratar com mais frequência? O que a gente tem que fazer se quiser levar o cachorro na praia? É, bota o chapéu e o óculos, não é legal? Ai, ajuda! Ai, gente, olha a poqueca, que paixão! A lua de Deus e o céu! Você gostou do tio? Ela não é fofa, gente! Você gostou do tio? Por isso! Aliás, um outro cuidado é com a temperatura do chão. Não só do asfalto, mas imagina, quando a gente chega na praia, tem aquela faixa de areia que não molha. A gente já vai correndo. Que frita, que se a gente tira o chinelo, a gente não aguenta. Imagina a patinha do cachorro. Sim, sim. Então, a gente tem que tomar esses cuidados também. O seu horário melhor, né? Claro, claro. Ai, ela tá plena no seu colo, Ficito. Ela te amou. Nossa, ela tá em paz. E agora? Viu? Agora leva pra casa, né? Agora leva pra casa. Gente, os bichos me adoram. Eu amo bicho também. Ai, que linda! Ai, é muito gostoso, né? Ela é muito fofa, gente. Bonitinha demais. Bom, daqui a pouco a gente fala desse assunto e daqui a pouco a gente... Quem que fica? Quem vai? Eu vou ficar. Tu vai ficar ou não, eu vou ficar. É só porque ele cuidou do fígado, já hoje? Então, ele vai aproveitar. É, já deu uma tratada. Pode deixar. E a panqueca não estará na próxima pauta. Hoje ela vai dar um rolê comigo. Você vai levar embora, né? Tá bom? A gente vai sentir tal. A gente vê amanhã às duas da tarde no Fofoca Aí. Segue nosso programinha no arroba fofoca aí TV. Amanhã tamo eu, Leão, Tutu e talvez a tia. Vamos ver como é que vai estar a coisa. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Tá bom. Um beijo, tia. E amanhã você vai estar aqui? Amanhã eu tô aqui filmando. Então, a gente se vê de qualquer forma. Tchau. 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 Tchau.